E aí, gurizada, tudo bem? Como é que cês tão? Eurotruck Simulator 2 Modbus, hoje estamos em São Miguel do Oeste, Santa Catarina, trazendo aqui o pedido do Guilherme Gomes de Oliveira. Ele vai conferir a aviação Helios no Mascarello Roma 370, fazendo a linha São Miguel do Oeste, Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Temos aí 326 quilômetros, via BRs 158 e 386, e em torno de 8 horas de viagem no trajeto real. Saímos com o carro das 8h30, passagem no executivo a 68,07, segundo informações da linha operada pela Helios. Informações que tu confere aí na tela e também lá no site clickbus.com.br. Bom, tudo certo, bagagem carregada, passageiros já todos embarcados, vamos para a estrada. E para quem vem com a gente, uma boa viagem. E para quem vem com a gente, uma boa viagem. Se embora para a estrada, saímos aqui de São Miguel do Oeste, no mapa EA 4.6, versão 1.31 do Eurotruck. Aqui na descrição do vídeo, tu encontra o link para download do mapa e também deste ônibus, além do pack de tráfego. É só conferir. Viagem com duas paradas segundo pedido do Guilherme, paramos em Sarandi e Carazinho nas rodoviárias. Pessoal, se puder deixar o teu gostei aqui no vídeo, agradeço pela força. E se tu ainda não é inscrito, chega mais, se inscreve aí e clica no sininho para ativar a notificação e aí não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Sarandí parada para desembarque. CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 para o desembarque dos passageiros. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Valeu? Até mais!